Fala pessoal, vamos fazer um update rápido aqui então do Bitcoin, não se esqueça, deixa aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e mais um recadinho rápido aqui, não esqueça de criar sua conta na PrimeXBT se você já está operando aí o mercado, tem experiência, link aqui na descrição, você pode participar inclusive do grupo VIP aqui se você estiver operando na PrimeXBT, é super simples, é uma corretora que você pode operar em diversos tipos de ativos, tem aplicativo para o celular, taxas muito baratas, você pode operar então criptomoedas, índice Forex, commodities, tem copytrade também lá, com certeza você vai gostar e um bônus muito bom aqui de 7% de depósito até 7 mil dólares ou 25% de taxas também usando o cupom AFALTE25, tá bom? Então cara, esse update super rápido aqui do Bitcoin porque meu dia está corrido, segunda-feira está complicado aqui, só comentar para vocês o que eu estou achando dessa movimentação do Bitcoin nesse momento, eu acho o seguinte, está bem arriscado na minha opinião, o Bitcoin está forte tendência aqui, obviamente, aqui agora nesse momento, mas está bem arriscado na minha opinião aqui, querer entrar em uma posição de long, buscar entradas aqui agora, porque a gente esticou bastante preço, o Open Interest também subiu bastante, pessoal então para mim, quanto mais o Open Interest vai subindo aqui, vai chegar um ponto que com certeza vai gerar muita volatilidade, incluindo para baixo também, tá? Então para mim, inclusive, olhando aqui o Open Interest, zona de suporte nesse momento para o Bitcoin, acho que a zona mais importante aqui seria, onde a gente tem um aumento grande do Open Interest, seria essa zona aqui próxima, essa região dos 24 mil dólares, né? Aqui a gente teve uma variação, o Open Interest subiu muito forte nessa região aqui, está a região dos 24 mil dólares, também aqui tem essa zona, essa zona próxima aqui dos 26 mil dólares, 26 mil dólares é uma região importante, também pode gerar um certo suporte aqui, né? Ou seja, alguns traders aqui que estão, né? Traders que estão aqui presos nos seus shorts aí podem acabar querendo gerar uma demanda aqui, comprando para tentar sair próximo do zero a zero, tá? Então são zona que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin, acho que são importantes de acompanhar. Também, aonde o Bitcoin pode ir aqui agora nesse momento, né? Olhando aqui o gráfico, puxando essa última pernada que o Bitcoin fez aqui maior, eu acredito que é importante acompanhar essas regiões Fibonacci também, tá? Sair desse topo aqui até esse fundo, a região de 68 aqui está na zona dos 31 mil dólares, né? Então o Bitcoin poderia buscar aqui essa zona dos 31 e 127 dólares aqui, 31 e 100 dólares no caso, né? Inclusive a gente tem aqui próximo regiões de resistência aqui no VPVR, tá? Começa na região dos 29 mil e 500 dólares, o Bitcoin pode então ainda buscar essa zona aqui do 618, é o que eu estou aqui de olho. E provavelmente aqui, pessoal, eu vou estar interessado em realizar as vendas no spot, tá? Eu acho que a região dos 28 ali e 500, que era o meu plano inicial, já não está muito assim, não estou muito animado em vender Bitcoin aqui ali, nessa região, devido a toda essa narrativa que está acontecendo aqui agora. Então, para mim, eu vou... A narrativa do Bitcoin, no caso, né? De ser a... Conseguir pegar, né? No caso, esse dinheiro que as pessoas estão com medo de já em bancos, né? Deixar em Bitcoin, tá? Então, essa é toda a narrativa que está surgindo aqui agora, que os bancos vão todos entrar em colapso nesse momento e o Banco Central não vai resgatar, né? Eu acredito que o Banco Central vai resgatar esses bancos, tá? Eles não vão deixar isso quebrar aqui agora, nesse momento. Então, eu não estou muito preocupado com isso agora, tá? Mas, obviamente, eu acredito que o Bitcoin, em longo prazo, é importantíssimo você ir se expondo, né? Para o Bitcoin, porque em algum momento esse sistema Ponzi do sistema Fiat aí, ele vai entrar em colapso, tá? Sem dúvida nenhuma, a gente está aí hoje em dia já num nível bastante crítico, como foi falado aqui no canal, e acho que a tendência é só piorar, tá? Então, o Banco Central americano já está aumentando o seu balanço, aí aumentou o balanço de quase 300 bilhões de dólares aí. Então, é um sistema Ponzi ridículo que uma hora vai, com certeza, ter um colapso. E o Bitcoin, ele é um seguro contra o dólar, né? Contra os problemas que o dólar vai gerar e muita gente vai acabar se dando muito mal por não ter uma exposição, nem que seja pequena em Bitcoin. Acho que você tem que sim ter uma exposição pequena, mas com o Bitcoin, com esse esticado desse jeito aqui, tem que tomar muito cuidado. E próximo a essa região de 618 aqui, 31.100 dólares, tem que tomar cuidado aqui também. Acho que pode ser bem, realmente... Qualquer momento aqui, o Open Inter subindo, a gente pode ter essa correção forte, tá? Então, para mim, aqueles níveis que eu mostrei para você ali, analisando o Open Inter, pode ser potenciais entradas aí para o Bitcoin. E o que eu gostaria de ver é que agora, para ficar mais bullish no Bitcoin de fato, a gente rompeu, baixando aqui o tempo gráfico, só para mostrar para vocês, a gente rompeu essa média de 200 semanas aqui para cima, né? Então, aqui agora é uma região que, com certeza, essa zona aqui dos 25.300 dólares, que está aqui agora a média 25.450 aqui, né? É a média de 200 semanas nesse momento. E eu gostaria de ver essa média, que ela virou uma resistência por muito tempo, ela começar a virar um suporte para o Bitcoin. Daí eu vou ficar animado, de fato, acreditando que a gente vai, então, continuar essa subida aqui, tá? Então, para mim, essa é a zona que pode ser uma região, a zona interessante aqui, que pode gerar uma demanda para o Bitcoin nessa região, junto com os pontos que eu comentei aqui em relação ao Open Inter, tá? Então, pessoal, essa semana a gente vai ter aqui a quarta-feira mais importante de todas, na minha opinião aí, tá? Então, aqui a quarta-feira vai ter o pronunciamento aqui, vai ter a decisão de aumento da taxa de juros, e também o pronunciamento do Fed ali, do Powell, né? Acho que vai ser bem interessante de acompanhar esse pronunciamento. Aqui, inclusive, está dizendo aqui na CME Group aqui que a previsão, nesse momento, é da taxa aumentar em 0,25 basis points, né? De 73,8% de chance. É isso que eu estou vendo aqui agora, o que me surpreende aqui agora, nesse momento, tá? Então, ao mesmo tempo que o Banco Central está fazendo o quantitative easing, né? Expandindo o balanço deles, estão querendo... Aparece aqui a probabilidade maior deles aumentarem a taxa em 0,25, tá? Eu acho bem estranho tudo isso, estou tentando entender o que está acontecendo aqui, de fato, agora, tá? Mas, na minha opinião, você não pode esquecer também que aquilo que eu falei nesse vídeo aqui do canal, se não me engano, foi esse aqui, ó, pivô do Fed e bull market. Tome muito cuidado que quando esse pivô do Fed for confirmado, ou seja, a gente começar a ter redução da taxa de juros, a gente pode ter, sim, a pior pernada do mercado, tá? Eu acho que isso pode acontecer, tem grandes chances, de fato, disso acontecer. Eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui, tá? Que eu tirei aqui, inclusive, essa análise aqui do Alessio Rastani, faz bastante sentido. Então, para mim, o Bitcoin sempre foi muito relacionado aqui com a SP500, e eu acho que a SP500 corrigindo aqui pesadamente, eu acho que o Bitcoin, ele vai junto, tá? Eu acho que sim, eu acho que o Bitcoin, ele com certeza seguiria bastante a SP500 aqui. Então, tome bastante cuidado em acreditar que a gente vai entrar no bull market ainda, porque a gente não teve essa pernada aqui, na minha opinião, final que vai vir para a SP500, tá? Acho que está, sim, à beira de uma crise aí, muito importante. O Bitcoin vai ter um papel importante nessa crise também, eu acredito que sim, mas tome cuidado com a narrativa de acreditar que a gente vai entrar, de fato, no bull market agora e buscar Bitcoin acima dos 100 mil dólares, tá? Tome bastante cuidado. Inclusive, vi essa notícia que saiu, tem um trader acreditando que o Bitcoin vai bater aqui a casa de 1 milhão de dólares para o Bitcoin em 3 meses, tá? Então, caras, isso gera muito fomo aqui, tá? Esse tipo de notícia, é realmente bizarro ver isso. A gente está vendo também aqui o nosso indicador, o Fear and Greed Index em 66, estamos em ganância aqui agora, nesse momento. Então, essa não é o momento de você ficar bullish, tá? É o momento de você tomar cuidado aí, né? Porque é o que eu penso, pelo menos. Obviamente, eu tenho uma exposição em Bitcoin na minha carteira, na minha carteira, na minha banca de trade, que eu estou buscando sempre aumentar a minha banca de trade, né? Em termos de Bitcoin e dólar, né? Então, para mim, aqui agora, buscando essa região dos 31 mil dólares, vou estar muito interessado em vender, tá? Mas desfazer de posições de Bitcoin. E, possivelmente, voltar a testar essa região das médias 200 semanas aqui, posso ficar interessado em buscar um long aqui, talvez, tá? Avaliando um risco de retorno bacana. Eu acho que pode ser uma zona interessante para a gente tentar se expor aqui. Inclusive, a PVR tem um certo volume aqui de negociação muito forte nessa zona aqui, próximo dos 25 mil dólares, tá? Então, para mim, com o Pinter se levado, eu acho que é interessante avaliar aqui agora, tomar cuidado com a exposição de long, porque em qualquer momento a gente pode ter aí problemas. E quarta-feira, pode ser que a gente possa ter aí uma visão mais clara do que vai acontecer. Eu acho que vai ser realmente a fala mais importante do Jerome Powell, que a gente vai ter aí, né, dos últimos... no último ano, na minha opinião, pessoal. É realmente extremamente importante, tá bom? Então, caras, no mais é isso que eu tenho para vocês. Não vou ficar aqui quebrando muita cabeça, né? Acho que vou tentar fazer um vídeo amanhã um pouco mais tranquilo, tentar analisar aqui melhor a situação e atualizar vocês à medida do possível, tá bom? Então, no mais é isso. Deixe vocês aí bons trades e qualquer coisa. Estou aí. Ah, tenta participar também do grupo VIP, pessoal. Não deixe de participar. Com certeza vocês vão gostar. Tem muitas novidades que vão sair essa semana aí para quem é membro VIP do canal, tá bom? Então, um abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.